Bem, nós chegámos a este jogo depois de uma fase de crescimento do Sporting. Foram várias as jornadas em que o Sporting mostrou ao início alguns problemas de adaptação, mas chegada a este derby sabíamos que era uma espécie de prova de fogo, não literalmente, para a Mariana Cabral e para o trabalho da sua equipa. No entanto, também temos que mencionar, do outro lado, a questão do Benfica, a questão da muita quantidade de jogos e isso acabou por valorizar aquilo que o Sporting acabou de fazer em campo no Benfica Campos este domingo, que mostrou um maior entrosamento, ao contrário do que aconteceu com as águias, mas uma maior capacidade no domínio de bola e também em aproveitar as oportunidades. Ao Benfica temos estes dois grandes fatores a pôr em causa, nomeadamente esta questão que eu já referi anteriormente da grande quantidade de jogos, muito por causa da questão da Liga dos Campeões, o grande gesto físico frente ao Rosa Negar e, igualmente, o acumulado frente ao Barcelona e também o Benfica tem passado por uma série de jogos muito, vamos dizer, cansativo frente ao Braga. Na semana passada foi um jogo que se decidiu por um gol solitário de Kika Nazaré e acabou por dificultar muito o processo de recuperação do Benfica. E este domingo acabou por demonstrar muitas das fragilidades das águias em campo e a própria Filipe Apatão acabou por admitir isso no final do encontro, dizendo que faltou essa capacidade de controle de bola, essa capacidade de qualidade e de entrosamento da própria equipa. Eu acredito que não existe, efetivamente, alguém que saia mais ou menos reforçado. Simplesmente estamos a falar de equipas com dois objetivos diferentes, se bem que neste momento, como vamos ter acesso a dois lugares para a Liga dos Campeões esta temporada, falamos com duas equipas que vêm de trajetos diferentes, daquilo muito que eu já falei sobre esta questão de calendário, mas acredito que o Sporting acaba por sair um pouco em vantagem porque acaba por consolidar esta espécie de crescimento ao longo das várias jornadas que as comandadas de Mariana Cabral precisavam, efetivamente, para se sentirem seguras depois de todo o trabalho que tem sido feito porque a verdade é uma, começaram o campeonato mais ou menos com uma derrota frente ao Valadares Gaia e acabou por abalar um pouco o sentimento de balneário, mas ultimamente, e esta vitória, acaba por consolidar o crescimento e também as expectativas das Leões. Eu acredito que sim, e há algo que acaba por ser notório, os dergues entre Benfica e Sporting, e podemos até colocar o Braga nesta equação. A qualidade do campeonato subiu, muitos dos reforços que nós vemos nestas três principais equipas, digamos, do campeonato, vêm de equipas mais inferiores, passamos a expressão. Ou seja, nós temos um campeonato, no mesmo fim de semana em que estamos a falar deste derby, o Marítimo acabou por vencer o Sporting Clube de Braga, portanto, estamos a falar de um campeonato que, passo a passo, vai-se muito mais equilibrado, com muito mais talento e muito mais aguerrido, onde praticamente raramente sabemos, efetivamente, o que é que vai acontecer. E acho que isso também traz mais emoção e mais curiosidade às pessoas para também acompanharem, não digo cada jogo, mas acompanharem paulatinamente cada jornada do campeonato. Tchau, tchau.